E agora o assunto é economia. Olha, 2016 foi marcado pelo aumento de mais de 100% na quantidade de empresas que exportaram produtos pela primeira vez. A região de Rio Preto também apresentou aumento, mas a importação foi maior, o que pode ter prejudicado um pouco os negócios no Noroeste Paulista. Essas caixas cheias de selantes adesivos para janelas e portas já tem destino certo. Vão para vários países da América Latina. Estamos conseguindo destinar uma boa parte da nossa produção para exportação e o foco é sempre estar aumentando cada vez mais essa parte da exportação dentro do faturamento da empresa, da produção, e estar expandindo também para outros continentes, outros países. Um estudo feito pela Investe São Paulo, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento, mostrou que o estado de São Paulo teve um aumento de 120% na quantidade de empresas que enviaram seus produtos ao exterior pela primeira vez no ano passado. A região de Rio Preto também apresentou um aumento no período. 41 empresas ingressaram no mercado internacional em 2016, representando um crescimento de 86% no período de um ano. Uma das empresas responsáveis por esse aumento na exportação em Rio Preto é esta aqui. A fábrica começou a mandar os produtos para fora do Brasil em 2015. Hoje, cerca de 15% do que é produzido aqui vai para vários países da América Latina. A intensificação das exportações se deu no ano passado. Agora, segundo o gerente, a fábrica estuda estratégias para conquistar novos mercados e aumentar ainda mais a porcentagem de exportação. Essa nossa exportação vem de um planejamento já de 3, 4 anos atrás, quando começamos a fazer os investimentos, fazer os estudos de mercado, conhecer os importadores. E a partir daí você vai começando as negociações, vai fazendo todo o planejamento para culminar lá em 2015, 2016, quando a gente conseguiu exportar bastante mesmo. Em 2015, a região de Rio Preto exportou 14 milhões e meio de reais. Em 2016, esse valor subiu para quase 16 milhões e meio. Mas um dado que chama a atenção é que, em contrapartida, agora em 2017, só em janeiro, a região exportou pouco mais de um milhão, enquanto importou oito vezes mais, quase 9 milhões de reais. Isso é muito ruim, porque o pessoal traz produtos prontos, acabados, para vender no mercado, principalmente na nossa região, e aí os nossos fabricantes locais perdem. Mas, se depender da ousadia de algumas empresas, as exportações podem crescer ainda mais. É o que vai fazer esta fábrica de móveis em Rio Preto. Eles já exportam para vários países, mas pretendem conquistar outros mercados mais competitivos. Estamos com projetos para novos, desenvolvendo novos produtos, para atingir novos mercados e outros segmentos também, que a gente não tinha anteriormente.